Mulheres Equilibristas foi o tema da palestra ministrada por Adriana Locke na última sexta-feira em Gaspar. Adriana, que além de palestrante, é consultora, empresária, diretora e mãe, conversou com mulheres sobre como equilibrar de forma saudável todos esses pilares. O legal é quando a mulher assumiu o papel que é dela, na família, na empresa, na política, e junto com o homem comandar. Isso é um equilíbrio perfeito. Nós temos capacidades diferentes, características diferentes, e isso é maravilhoso. A palestra com Adriana Locke é parte do projeto Reeduque Sua Mente. O projeto Reeduque Sua Mente foi idealizado pela equipe do Centro de Treinamento Moving Body, e tem como objetivo específico transformar mulheres. Eu decidi promover o evento porque a nossa necessidade dentro do público feminino era justamente trocar uma ideia, olhar nos olhos, conversar, trocar um abraço, sentir a presença de todas aqui e sentir esse calor humano que a gente precisa ter a todo momento. Além do calor físico, do treinamento físico, a gente precisa sim trocar mais experiências e trocar ideias e necessidades que todas as mulheres têm diariamente. A gente não consegue conversar durante os treinos, então é um momento onde a gente consegue trocar mais experiências. Descobri outra coisa muito legal. Antes da gente alcançar o equilíbrio, necessariamente vamos passar pelo desequilíbrio. A Adriana eu já conhecia, eu vim para rever a palestra dela, revê-la. Ela traz um tema que é muito importante, que é a gente trabalhar o equilíbrio entre família, carreira, sonhos, né? E hoje em dia a mulher da vida moderna, ela precisa disso. Ela precisa para não se cobrar tanto, para ter um equilíbrio na vida realmente, né? Então poder trabalhar esses pilares é muito importante. Além da palestra sobre equilíbrio para mulheres, o consultor de imagem pessoal e corporativa, Marcos Lanzmaster participou do evento como palestrante e falou sobre imagem e autoestima. Então, como consultor de imagem e estilo, eu vim falar de estilo. E estilo é algo atemporal, não importa as tendências de moda. Muitas vezes a moda vai trazer algo que te faz bem. E como a frase dizem, tudo que é bonito vai te fazer bem quando te tocar, é no sentido de aquela modelagem talvez não te favoreça, aquela cor possivelmente não vai te favorecer. E aquela peça, ela não vai estar adequada para o que você precisa. A importância da mulher é de se valorizar, de olhar para dentro, para às vezes, por um tempo, baixar o volume do mundo e se ouvir, e se perceber, né? E ver aquilo que tem de grande dentro dela e o que ela pode transformar o que está ao seu redor. E em momentos como esse, como essa palestra, como esse evento, como Reduque Sua Mente, é justamente para isso, para que a mulher tire um tempo para ela. Como é importante, porque ela é tomada de atividades de todos os dias, né? Cuida da casa, do trabalho, dos filhos, marido. E como é importante ter um tempinho para se parar tudo e poder aprender coisas novas, para que saia realmente transformado. Música 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 Música